E é verdade, eu acho que nós estamos num ano eleitoral e eleição, Carlinhos, é escolha. Eleição, a gente não tá escolhendo um pastor pra igreja, não tá escolhendo o padre pra minha igreja, não tô escolhendo alguém pra casar com a minha filha. Eleições, a gente tem algumas opções colocadas na mesa. E essa eleição, até agora, eu acho que não vai mudar, nós vamos só ter duas opções. E pra mim elas são muito claras. Uma opção é o atraso, é o retrocesso, é voltar praquilo que a gente queria eliminar e nunca mais quer ver nesse país. E uma outra é continuar com essa estabilidade, com esse agro punjante. E por isso aqui, de maneira aberta, eu tenho a clareza de que o presidente Bolsonaro merece e o país precisa desse segundo mandato. Bom, tá aí as palavras do Fabiano e do Antônio Cabreira. Márcio, tá aí, o Antônio Cabreira dispensa comentários e o Fabiano é o prefeito do agro da cidade de Novo Horizonte. Tudo bem, Márcio? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Cumprimentar aqui o doutor Antônio Cabreira, nosso ex-ministro aí, sempre ministro da Agricultura, né? Fabiano, meu amigo aí de prefeitura, sofrendo. Embora esteja no primeiro mandato, Fabiano, mas o sofrimento é do primeiro ao último, viu? Prefeito, é assim, é lambada todos os dias e a gente tem que conviver com isso daí e continuar trabalhando sempre em benefício da sociedade. Ponte Aprazível também, nós temos um agro bastante forte, né? Só corrigindo, o Fabio é meu primo, o irmão é o Fernando, mas a gente tem uma afinidade muito grande, temos negócios juntos e é uma pessoa comprometida com o agro. O Fabio é um empresário bem pujante no setor, principalmente sucro energético. Mas é isso, eu acho que o Toninho colocou e definiu bem aí essa situação que nós estamos vivendo hoje no país. O agro nunca esteve tão evidente, tão necessário para o nosso país, para o desenvolvimento da nossa nação. E eu acho que retroceder é uma situação muito difícil aí e eu tenho certeza absoluta que a população vai saber escolher aí nessas próximas eleições, não só a nível Brasil, mas também a nível estadual aí, para que a gente continue desenvolvendo da melhor maneira possível. Deixar meu abraço aqui ao nosso ministro, ao meu amigo Fabiano aí, que com certeza aí vamos continuar firme e forte aí nessa luta aí para desenvolver não só os nossos municípios, mas também o nosso estado e consequentemente o nosso país. Fabiano, para fechar aí a sua participação, são...